Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Fast News, essa edição é especial sobre o Chevrolet Tracker. Adianto que, bom, não vou falar nada, já dá seu like, já curte o nosso canal, porque como diria Marcelo Rezende, curte aí porque essa deu trabalho. Bom, o Tracker vai ser lançado nas próximas semanas, mas algumas concessionárias já colocaram uma unidade no showroom. E claro, nossa reportagem, na verdade eu, fui atrás do carro em uma concessionária e pude ver o carro pela primeira vez pessoalmente. E posso dizer que pessoalmente ele chama muito mais atenção o visual do que pelas fotos. Em questão de medidas, na verdade ele não muda muito do atual Tracker, na verdade ele é um pouquinho mais baixo, mas as medidas de comprimento entre eixos se mantém, mas o interior parece que tem um aproveitamento melhor de espaço. Falando no interior, o acabamento remete bastante ao Onix, mas no caso da versão Premier, essa topo de linha que estava na concessionária, ela tem um detalhe em couro no painel. E na verdade o couro, se você é daqueles que não gosta muito de cores diferentes no banco, talvez você não curta. É um azul marinho com uma costura branca, vai dividir opiniões. No pacote de equipamentos, deu pra perceber que ele se assemelha bastante ao Onix Premier. A gente tem um carregador de indução, partida por botão, chave presencial, central multimídia com 4G a bordo, mas o painelzinho lá no painel de instrumentos, apesar do resto ser muito parecido, a telinha é colorida. Diferente do Onix, que é uma telinha com fundo preto e detrás brancas. Falando em motor, esse novo Tracker, segundo o vendedor, terá três versões. A LT com motor 1.0 turbo, que a gente conhece do Onix, com câmbio manual ou automático. Uma LTZ também com 1.0 turbo e essa Premier vai ter o inédito 1.2 turbo, que pelo que deu pra conversar um pouco ali, terá em torno de 130 cavalos. A grande, talvez, decepção pra alguns é que ele não tem injeção direta de combustível, assim como 1.0. Muito se falou dele ter injeção direta justamente por ser um segmento de um carro mais caro, mas a Chevrolet resolveu deixar a receita de injeção indireta também pro Tracker. Falando em preços, os vendedores ainda não querem falar abertamente, mas muitos falam que a topo de linha chegará aos 113 mil reais, já com teto solar panorâmico, farol de LED e até sistema de frenagem autônoma. O lançamento acontece nas próximas semanas, se você tiver sorte, você consegue achar um carro desse na concessionária e ver, mas você ainda não vai conseguir comprar. E deixa aí no comentário o que você achou por enquanto do Tracker, vai fazer barulho? Quanto você acha que ele tem que custar? E a gente se vê numa próxima, valeu!